A combinação arroz-feijão é um clássico brasileiro, porque além de ser uma delícia, possui uma base de nutrientes que se complementam. Para te ajudar a variar, hoje eu vou te ensinar o preparo da mijadra, que é um prato de origem árabe à base de lentilha e arroz. Eu começo deixando meia xícara de lentilha de molho em água de 8 a 12 horas. Pico uma cebola em cubos e dois dentes de alho. Refogo em uma panela com um fio de azeite de oliva até amolecerem. Acrescento uma xícara de arroz integral do tipo longo e mais três xícaras de água fervente. Deixo cozinhando por 10 minutos em fogo baixo. A receita original é feita com arroz branco, mas para dar um toque do Cozinha Bá, eu resolvi utilizar o arroz integral. Como ele demora um pouco mais para cozinhar, eu tenho que colocar ele antes da lentilha. Eu não cheguei a testar com o arroz cateto integral, mas imagino que também funcione, só que o cozimento dele é ainda mais demorado. Passados os 10 minutos, eu escorro a água do molho e acrescento a lentilha juntamente com o arroz. Deixo cozinhando por mais 10 minutos ou até ambos estarem macios. Enquanto isso, em uma frigideira, eu refogo uma cebola média cortada em rodelas em um fio de azeite de oliva. Quando a cebola estiver dourada, acrescento salsinha a gosto, cominho, tu também pode utilizar outros temperos da tua preferência, sal, pimenta e reserva. Assim que o arroz e a lentilha estiverem cozidos, eu acrescento o refogado com a cebola, misturo bem e está pronto para servir. Eu posso armazenar em potes de vidro na geladeira por até 3 dias ou no freezer por até 3 meses. Ele é um prato super prático, porque é uma fonte de carboidrato e leguminosa na mesma preparação. Esse foi mais um episódio que os dindos do Cozinhabá ajudaram a escolher. E como a disputa foi muito acirrada, a recompensa será a receita que ficou em segundo lugar na enquete, que foi a salada de lentilha com quinoa. Se tu quiser apoiar o canal e ainda ajudar a escolher um dos três episódios do mês, é só acessar a nossa página no Catarse. Eu espero que vocês tenham gostado. Hoje eu fico por aqui. Até mais! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto